Galera, seguinte, estamos aqui para o segundo episódio de Adventure Capitalist. Estou com 29 bilhões, é pouco, muito pouco. Mas, beijo, eu posso comprar tudo aqui na Terra? Mas o que eu vou fazer? Vou comprar um banco? Vou comprar uma companhia de óleo? Não, eu quero comprar um estúdio de filme. Por quê? Porque o meu sonho sempre foi ser um diretor, mas nunca consegui. Mentira, tá bom, daí eu posso... Ué, demora 25 minutos para fazer um filme, que legal. Eu vou mofar aqui enquanto isso. Tá, não. Não. A gente tem um manajo para a gente comprar. E, bem, a gente tem um do Rocket Team, dos bancos... Nossa, esse daqui custa 100 bilhões, uou. Vamos investir em quê? Vamos comprar... Nossa, cara... Eu consigo comprar 96 negocinhos de limão. Bora? Mentira. Deixa eu pegar aqui um. Eu vou comprar alguns standzinhos de jornal. Vamos colocar 70 standzinhos de jornal. Stand. Então, na E3. E 40 negocinhos de pizza. E mais o quê? Vamos também colocar mais umas 10 negocinhos de donut. Ok. Agora o negócio de donut está bem mais rápido. Dá para fazer um upgrade. E dá para colocar no donut. Nossa, olha quantos dá para colocar. Putz, cara. Eu acho que eu vou colocar... Putz, cara. Esse... Tá. Não, eu vou investir na companhia de óleo. Dá 29 bilhões. Mas demora 10 horas, meu! Ai. Doeu. Doeu. Doeu muito. Ok. Então, já pode. Já tem tudo. Turu, turu, turu. Tá. Não. Tá bom. Então, vamos investir em quê agora? Vamos comprar mais um negócio de filme? Isso. Ok. Olha o dinheiro subindo. Olha o dinheiro subindo. Vamos comprar mais uns negocinhos de lavação de carro. Vamos colocar uns 60 negocinhos de lavação de carro. E os donuts? Vamos colocar... Não. Vamos colocar os limões em 210, né? Só... Só 4 milhões, cara? Fechou. Ficou assim. 8 milhões! Caramba, cara! Cara! Nossa, esses limãozinhos estão ficando... Cais, hein? Já está 10 milhões um... Meu Deus, cara. Vamos comprar mais o quê? Vamos comprar... Mais dois negocinhos de camarão. E esse negócio do hockey... Cara, vamos investir muito no negócio do hockey. Mentira. Preciso de os managers pra eles. Eu posso comprar um pro hockey teams, que é o que eu quero. E um pro movie studios. Ok. Isso aqui é pra eles coletarem automaticamente, né? Tá. Ou seja... Nossa, cara. Olha isso. Cara... Cara... O cara vai ficar tão milionário? Calma aí. Ó, esses aqui são os anjos. Quando eu tiver bilionário, trilionário, quadrilionário, septiultimate trilionário... Vai começar a pipocar uns anjos desses, ok? Vamos comprar mais uns negocinhos de pizza? Beleza. Agora, agora... Olha quanto lucro. Cara, a cada... Três segundos eu acho que ganho 200 mil. Só da pizza. Só da pizza. Depois de começar a vender jornal, vamos colocar mais notícia falsa que é assim que a mídia ganha dinheiro. Mentira. Alguns ganham dinheiro assim. Outros não. Vamos ver aqui nossa carreira. Ué. Swag. Mas eu só tô com um saquinho de dinheiro, anei. Tá. Temos aqui os status. Temos as notícias. Temos como nos conectar. Tá bom. Nossa, cara. Ok. Ok, então. Bem, eu preciso de um trilhão pra começar a próxima aventura. Então, a gente tem que investir pesado. E me deram uma dica que é... Você sempre tem que gastar todo o dinheiro que você tem. Porque daí você vai ganhar mais dinheiro pra você gastar, pra você ganhar mais dinheiro, pra você gastar, pra você ganhar mais dinheiro, pra você gastar. Não é mesmo? É mesmo. Ok. Eu vou... Não, cara. Acho que pegar 50 negócio de donut, acho que fica meio caro. Embora, olha o negócio de donut como dá bastante lucro. Não, dá muito lucro o negócio de donut. Olha isso, cara. Dá um lucro absurdo o negócio de donut. Custa 13 milhões agora. É 13 mesmo. Então, a gente precisa... Vamos comprar mais o que agora? Vamos comprar mais um negocinho de lavação de carro? Ok. Agora não podemos comprar nada. Então, eu vou mofar um pouquinho aqui e já volto. Tá. Beleza. Temos como... Tem como a gente comprar mais o que? Mas deixa eu só ver aqui os nossos investidores. Êêêê! Êêê! Ganhei um anjo! Que delícia, cara! Só faltam mais 40 quadrilhões. Êêêê! Ó, temos vários upgrades aqui. Uou! Muitos mesmo. Olha isso, cara. O lucro... Opa! O lucro desse... Da Rockertin aqui é muito grande. É... É muito grande mesmo, cara. Mas deixa eu pegar 10 negocinho aqui. Beleza. Nossa, cara. Nossa! Olha quantos, cara! Agora eu ganho 300. Olha isso, cara. Deixa eu tentar aqui. Bom! Ok! Nossa, cara. Agora tá duas vezes mais rápido. É verdade isso? Eu acho que é. É verdade? Quanto é que demora? Será o negocinho do Rock aí ali? Tá. O negocinho do Rock demora... Um minuto e meio pra me dar 300 milhões. Se vocês fizeram as contas, em um dia eu ganho muito dinheiro só com o Rock, né? Que delícia. Ok. Deixa eu só ver aqui. Começa 9 de junho. É, começa 9 de junho. Exatamente. Ok. Então, galera. Deixa eu comprar outra coisa aqui. Deixa eu comprar. Custa 1 bilhão mesmo. É 1 bilhão? Nossa! Que barato! Vamos... Vamos pegar umas 75 pizzarias? Acho que dá. 75? Vamos tentar 95? Meio que não deu, assim. Acho que eu fiquei meio pobre. Acho que 85 até dá. Até. Até, né? Não sei. Cara, eu tenho que comprar mais camarão. Porque o camarão tá muito lento, cara. Preciso juntar... 1 bilhão e pouco pra comprar... Não, menos de 1 bilhão e pouco, mas... Você entendeu. Pra comprar... Pra fazer um boost no camarão. Pra... Pra que o camarão fique mais rápido. Ok. Então, vamos guardar pro camarão. E... Ok. Beleza. Já tô com o dinheiro necessário. Vamos comprar. Muito camarão. Deixa eu até ligar o meu volume. E... Bum! Ok. Agora o camarão também tá fazendo muito mais rápido. Eu quero... O meu objetivo final pra esse jogo é conseguir mil negocinhos de petróleo. É. Vai ser impossível. Talvez. Mas bem. Ah... Ok. Vamos pegar... O quê? Vamos pegar... Nossa, cara. Só 5 milhões? Que easy. Deve comprar tudo. Tá. Agora o camarão tá dando muito mais lucro também. Ah... O camarão não tá dando tanto lucro assim. Eu queria mais, na verdade. Vamos pegar aqui, calma. Tá... GG. Temos 100 lavagens de carro, cara. Lavagens de carro. Ah... Também quero subir um pouquinho aqui o nosso donut. Mas, galera... Ah... O ruim desse jogo é que eu tenho que esperar muito pra fazer algum progresso nele. Então, não vai dar nem pra fazer um episódio por dia. Porque eu tô aqui no nosso segundo episódio, mas não vai ser uma série, tá bom? É só um jogo, assim, que eu acho interessante mesmo. Tá. Ah... Comprar dois negocinhos de donuts. E, ok. Se vocês fizeram uma sombra aqui, eu tô ganhando muito dinheiro, ok? Então, galera... É. Então, esse daqui, ó... Esse daqui foi o meu vídeo aqui. Dia de Venture Capitalista. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se inscrever no canal que você tá inscrito. É isso. Muito obrigado por assistirem. Quem vocês já assistiu também fazer uma série desse jogo aqui? Tô fazendo muita série nova. Porque eu vou embrassar no canal. Porque o canal é muito legal, ok? Então, é isso. Valeu. Falou. Tchau. Amo vocês. Espero que vocês estejam vendo todos os outros vídeos aí do canal. Tchau.